Música Foi um bom jogo, sabemos que a equipa adversária também é uma equipa que joga muito bem, a equipa entrou com a lição estudada, finalmente fomos infeliz, sofremos na primeira parte, mas a equipa estava motivada para ganhar o jogo. Nós entramos com a cabeça erguida, não queríamos decepcionar o nosso público, até porque sabíamos muito bem o potencial do adversário, entramos com a cabeça erguida e conseguimos dobrar o resultado. Afinal, não será um jogo fácil até que nós conhecemos o adversário, é um adversário muito forte, e é muito forte num para um, vamos treinar para ver se venço melhor. Música